Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Home Triple. Antes da nossa aula, não se esqueça de ir lá, assinar o canal, ativar o sininho, curtir o nosso vídeo aí. Beleza? Essa aula tá programada pra mais ou menos uns 35, 40 minutos. Você vai precisar de um bastão e o que você tiver de peso aí, de preferência, dois pesinhos na mão, tá? Então dois galões de água de candida maciante ou uma mochila com peso, tá? Põe lá saco de arroz, saco de feijão, latinha de milho, de ervilha, o que você tiver aí pra deixar uma mala com peso. Beleza? Solta a vinheta. Galera, na aula de hoje a gente vai ter três partes, tá bom? Então a gente faz uma breve mobilidade, a gente faz um warm-up e aquecimento específico e a gente vai direto pra tarefa. A tarefa hoje tem 20 minutos aí, então a gente vai trabalhar com 4 Tabatas, 4 protocolos de Tabata. Pra quem não sabe ou pra quem não lembra, Tabatas são 4 minutos. Dentro desses 4 minutos a gente vai trabalhar sempre 20 segundos de execução, 10 de descanso. 20 de execução, 10 de descanso, tá? Então a gente faz 4 protocolos de 4 minutos, entre eles 1 minuto de descanso, tá? Então cada Tabata vai ter um exercício específico ali pra gente rodar só nele. Então a gente vai trazer exaustão, trabalhando um número alto de repetições dentro dos 20 segundos. Então a ideia é que você ache ali o máximo de repetições nos primeiros 20 segundos e depois nos próximos rounds você mantenha esse número. Então você vai cansando, cada vez fica mais difícil você colocar aquele mesmo número de repetições dentro dos 20 segundos. E aí brigando pra buscar esse número é que você vai trazer intensidade no seu treino. Beleza? Vou mostrar a mobilidade, o warm-up e depois eu volto a explicar melhor esse odd aí pra vocês, tá bom? Vamos lá galera então, nossa mobilidade. Bastão na mão, pegada aberta, ó. Você vai fazer as rotações. Vou colocar aqui 20 rotações. Beleza? Terminei as 20 rotações, sempre trabalhando com o cotovelo bem estendido. Vou fechar minha pegada. Vou trabalhar em encolimento de ombros, ó. Então deixa sempre o braço, o cotovelo estendido. Faça esse encolimento lá, é com os ombros lá em cima. 20 movimentos também. Tenta trazer bem alto o ombro, segura um pouquinho lá em cima. 20 repetições. E depois aproveitando o bastão na mão, a gente vai fazer um movimento de stiff, ó. Trabalho lá embaixo. Cheguei no meu máximo, eu vou fazer essa subida do bastão. Contorno. Canela, puxa canela, né? Desce o máximo que você conseguir. Mantenha a postura do seu trono. Sobe e volta. Sempre os braços estendidos. Tem que levantar meu braço até chegar mais ou menos na altura da orelha. E volta. 20 movimentos também de stiff com elevação do bastão, beleza? Duas rodadas desses três elementos e vamos para o nosso warm-up. Beleza, galera? Vamos lá então para o nosso warm-up. Vamos fazer quatro rodadas. Primeiro movimento, sumou deadlift, raibu com o seu bastão. Pegada fechada, pisada mais aberta. Pensa que seus pés tem que estar um pouquinho para fora da linha dos seus ombros. Não precisa ser muito exagerado, não. Mas, geralmente, um deadlift, a gente faz uma pisada mais fechada, né? Vamos fazer um deadlift. E o sumou deadlift, raibu. Ele é um deadlift também, mas com essa pisada do sumou. Por isso que essa pisada mais aberta, pontinha do pé para fora. Pegada fechada, ó. Joelho para fora. Joelho chegando mais ou menos alinhado à ponta do pé. Postura, encaixa o quadril que rema. Espera o quadril entrar. Ombro, cotovelo transferido lá para cima. Espera o braço estendo. E a barra chegou no quadril, aí você trabalha no próximo movimento. Sempre cria a extensão total do seu corpo. Estende joelhos, quadril peito aberto, cotovelo para o pé. 20 repetições. E encaixa, ombro no cotovelo. Beleza? 20 repetições. Depois a gente vai lá para o chão, de novo. Um exercício para aquecer o nosso abdômen. O seu twist com o carubel, com o peso, com o galão, com o que você tiver. Beleza? Segura aqui, ó. Tira os calcanhares do chão. Faça a rotação do meu tronco. Tocando o peso lá. Bate no chão. A ideia é que você faça a rotação do tronco. E nós vamos trabalhar só o braço. Beleza? Trabalha o braço, mas junta essa rotação do tronco. Isso aí também faz legal também nos oblicos. E essa posição, quando vai fora, a gente trabalha bastante inferior, reta abdominal também. Beleza? 20 rotações. Toca o chão. Se tiver dificuldade, põe o calcanhares no chão. Vira bem o tronco e faça a mesma coisa com os calcanhares no chão. Vai ficar um pouquinho mais fácil para você. Se eu conseguir trabalhar com a carga, só a mão. Gira o tronco, bate a mão. Gira o tronco, bate a mão. Beleza? 21 movimentos. E para fechar, a gente volta para o bastão. Vamos trabalhar as remadas junto com aquela elevação que a gente fez na mobilidade. Então, entre nessa posição. Joelho sempre flexionado. Faça a remada. Estende. Joga lá em cima. Volta ao centro. Remada. Estende. Sobe na orelha. Sempre mantendo essa postura. Cuidado para você não perder as suas costas. Então, abre o peito. Postura. Olhar a frente. Não precisa levantar a cabeça, não. Remou. Estendeu. Eleva. Remou. Estendeu. Eleva. Beleza? Aqui eu vou fazer 10 movimentos só. E faço 4 rodadas para o nosso armado. Então, vamos lá. Vamos pensar na tarefa aí. Como eu falei, são 4 tabatas, né? 4 minutos, 20 segundos de execução, 10 de descanso, descanso 1. Depois, 4 minutos, 20 segundos de execução, 10 de descanso, descanso 1 minuto, igual, descanso 1 minuto e igual, tabatinha de 4 minutos. Beleza? Primeiro tabata. Movimentos de sumô, deadlift, high pull. A gente vai simular um movimento de remo, né? Quem vai fazer a aula presencial no boxe vai trabalhar com o remo. Trabalha o cardio respiratório, né? Metabólico. Então, você aí em casa vai simular com o pezinho fazendo sumô, deadlift e high pull. Então, dentro de 20 segundos eu vou fazer o máximo de repetições que eu conseguir. Descanso 10. Depois, 20 segundos. O máximo de repetições que eu conseguir. Descanso 10. E assim a gente vai... São 8 rounds de 20 por 10 para completar esses 4 minutos. Tá? Então, como eu falei lá na primeira explicação, tente. Cheguei aí, vamos supor, em 25 repetições foi o máximo que eu consegui. Tá bom? Eu vou tentar brigar para que isso aconteça em todos os rounds. Em todos os 20 segundos tentar colocar esse número 25. 25 eu acho que exagerei um pouco, né? De sumô, deadlift, high pull. Em 20 segundos? Eu acho que não dá, não. Mas enfim, você vai contar, vai chegar no seu máximo aí nesses 20 segundos e tenta replicar sempre igual. Foi impossível colocar o mesmo número? Mas tenta brigar para chegar o mais próximo possível daquele teto que você chegou. E se por acaso você aqueceu, pegou mais a manha e conseguiu colocar mais repetições dentro dos 20 segundos? Meu, melhor ainda. Então, você pode passar e aí você vai estipular um novo teto. Então, todos os outros rounds você vai buscar esse novo teto aí. E isso vai te garantir intensidade, beleza? Primeiro tabata, sumô, deadlift, high pull. Segundo tabata, trabalho abdominal, ginástica abdominal. É o stir-up ab-match. Então, perninha de borboleta. Abdominal com a almofadinha nas costas. Depois, terceiro tabata. A gente vai fazer um trabalho de pulo de corda. Então, é double under ou single under. Não tem o corda, eu faço o double tap, aquela simulação de pulo de corda. Pulou, dois tapinhas no quadril. E por último, as remadas. Quem vai fazer a aula presencial vai trabalhar os pull-ups. São as puxadas com aquele balanço e transferência de força. Se puxando, passando o queixo da barra. Você aí em casa vai trabalhar o quê? A remada, que também é uma puxada, um trabalho para as costas, tá? E aí, você pode ter a opção. Se você tem um TRX, que são aquelas fitas, você pode fazer um TRX. Ou você faz a remada curvada com peso. Se você tem aquelas barras de batente, você pode fazer um jumping, pull-up, né? Aquele pulinho e puxa na barra, passando o queixo da barra. Então, você pode ajustar essa puxada, tanto vertical como horizontal. Não tem problema. O que você tiver de possibilidade na sua casa. Beleza? Vou mostrar os movimentos. Bora! Beleza, galera? Vamos lá então para a tarefa de hoje. Como eu expliquei lá, são quatro tabatas, beleza? O tabata número um. Quatro minutos, vinte segundos de execução e dez de descanso. A gente vai simular aqui uma remada. Então, como eu falei, quem vai treinar aqui no boxe vai trabalhar no remo. Para você que está em casa, vai simular aqui um sumo da Elite High Pool, que tem a mesma mecânica de movimento. Se possível, dois galões, ou um galãozinho deitado, um pouquinho mais leve, ou uma mochila de peso, ou o que você tiver de carga aí, beleza? O importante é a postura. Encaixa o quadril e rema, igual a gente fez agora no aquecimento. Topa o chão, o quadril explode, transfere para o braço, espera o braço descer, depois a pele. Beleza? Faça o máximo de repetições dentro dos vinte segundos e tenta replicar isso em todos os rounds. Tenta sempre chegar nesse número máximo que você chegou. Beleza? Descanso um minuto, entro no segundo Tabata, mesmo esquema, quatro minutos, vinte segundos de execução, dez de descanso, encosta a almofadinha, se tiver uma almofadinha no seu sofá, pode colocar, sola com sola, perna de borboleta e faça o abimédio, desce, lá atrás já estende todo o corpo, o máximo de amplitude, toca a mão na frente do pé, pensa no seu cotovelo, passando o seu joelho, beleza? Beleza? Estipula o número máximo no primeiro round e vai buscar igual em todos os rounds. Descanso um minuto, Tabata número três, quatro minutos de novo, double tap, pula e estende o corpo, dois tapinhas lá em cima, máximo em vinte segundos, descansa dez e tenta sempre replicar em todos os rounds desses quatro minutos. Descanso um minuto e vou para o último Tabata, vou usar aqui ó. Os dois balões, vinte segundos, o máximo de remada, mantém postura, peito para o chão, flexiona um pouquinho o seu joelho e concentra bem ó, esmaga as costas, os cotovelo lá com o teto, postura galera, o máximo de remadas, descanso dez e vou tentar replicar esse número de remada assim em todos os rounds, nesses quatro minutos, beleza? Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de assinar o canal, ative o sininho, curte o nosso vídeo e bons treinos, valeu!